Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o meu sonho Uma luz divina e ninguém tão reacendeu E fim daquele mundo tão tristônio Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Desde o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Perte ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar A primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o meu sonho Uma luz divina e ninguém tão reacendeu E fim daquele mundo tão tristônio Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Fez o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o meu sonho Uma luz divina e ninguém tão reacendeu E vi daquele mundo tão festonho Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV em rodo Pronto pro lodo, tímido, boa Somos reis, mano, olhos são eletrodo Sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos graças a leis Planos, troco de jogo, vento, roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colei sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo, pondo os finais da dor Com o motor e o anador Somos a luz do Senhor e pode crer Tamo construindo, suponho ou não Creio medo, a mão em meio a escuridão Pronto aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio pra onde dei Tamo Jesus, numa vida e onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Perseguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada de fim Recria, sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panela vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marcos Nós, conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E uma vim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Dois rás que te faz Perseguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior